Júlio briga, recomeça aí o CRB com Anderson Conceição A toca do Guilherme Romão, ameaçou o cruzamento, toca de lado, 35 minutos Nada de gol no Rei Pelé, olha o João Paulo, João Paulo, João Paulo Gol É João Paulo Nada de gol, nada de gol João Paulo encontrou espaço, bateu colocado, tirando São 3 contra 2, João Paulo vem pelo meio, tem o Romulo Tem aí do Guilherme Romão, Renato, 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 na trave Olha o rebote, olha o rebote pra fora, Romulo E a sobra é do João Paulo João Paulo, dá pra olhar aqui pelo lado esquerdo, ele traz a bola, fez a abertura Renato, Renato bateu no cantinho Tem rebote, Romulo pegou a sobra, se enrola a defesa do Viração Muralha tava com a bola na mão Concentração ali do Juninho pra fazer o levantamento na área Juninho, a cobrança vem na primeira trave, olha o desvio Quem toca, quem toca fica pelo meio, ninguém tira, vem o chute por baixo, é gol Gol! Que gol chorado, que gol chorado Muralha foi lá tirar, não sei se já não tinha entrado A defesa tava meio que desarrumada, desorganizada Do Mirassol E o Romulo bateu, muita gente à frente Yuri embaixo do gol, não conseguiu evitar o segundo do CRB Sinalização é pra cobrança do Silvinho Vem o levantamento, a bola fechada, o desvio de cabeça na trave Tem rebote Chico Kim, Chico Kim carimbou ali pelo meio Tinha muita gente à frente Vamos rever a cobrança de escanteio, olha, do Silvinho É, o Danielzinho, ele tava saindo pra comemorar, né? Olha aí, olha Subiu, subiu, a bola foi na trave, não entrou Gabriel Falta espaço Camilo Tá de muito longe Gabriel De pé em pé, mas não bate em gol Vem o chute colocado E arriscou mesmo, de pé direito, o Manuel E olha, tocou na Tinhacia de experimento Bate aqui Vem o chute colocado Guarante De pé Diga Vem o chute colocado Vem o chute colocado E a bola de chute colocado E a bola de chute colocado Veja A bola de chute colocado Mas não é muito importante A bola de chute colocado Vamos ver